17 de abril, versículo do dia. Leitura no livro 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. E a palavra diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém e graças a Deus. Antes de iniciarmos a nossa meditação, peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê o like, comente, compartilhe, é importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram, temos duas grandes novidades para a sua vida. A primeira é o nosso canal podcast Alimentando a Fé, um canal dedicado à reflexão diante da palavra de Deus. A segunda grande novidade é o ABC em Cristo, um canal dedicado às nossas crianças, mensagem de fé e esperança para os nossos filhos. Os links estão aqui na descrição, vá lá, dê um clique, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, é importante para a obra de Deus. Timóteo foi chamado como um soldado de Cristo para militar pela causa do Evangelho. Seu chamado não foi necessariamente para uma região, mas para uma tarefa, a de anunciar Cristo e fazer discípulos. Preste atenção, os termos milita e milícia provém da palavra grega que significa agonizar. Paulo vê a vida cristã como uma guerra, uma luta intensa que requer permanecer leal a Cristo e enfrentar os adversários do Evangelho. Todos nós somos conclamados a defender o Evangelho em qualquer ocupação em que Deus nos colocou. Um outro ponto importante aqui é a palavra esforce-se generosamente pela fé, apoderar-se de Cristo, apegar-se a Deus, apegar-se a vida eterna. Em Hebreus capítulo 13, versículo 23, diz que Timóteo foi posto em liberdade, de onde podemos concluir que ele foi preso por causa da fé. Naquela ocasião fez a profissão mencionada neste versículo. E sim, porque a profissão de Cristo antes de Pilatos é mencionada a seguir, versículo. Mantenha o bom combate da fé e observa com muita justiça que estas e as seguintes palavras são claramente agonísticas e se referem à ânsia, com que os que disputavam os jogos gregos lutavam e seguravam a coroa, e o grau em que a presença de muitos espectadores, ou, como o apóstolo fala, em outro lugar, a nuvem de testemunhas os animou em suas disputas por isso. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Você já sentiu vontade de desistir? Às vezes, a pressão e as responsabilidades sobre os nossos ombros se tornam insuportáveis. Queremos embalar tudo e fugir de todo o estresse e viver livre para o momento. Não é não nos importamos, é que nos preocupamos muito e não queremos falhar. Naquela época, devemos lembrar que sentir-se rendido e realmente render-se são coisas diferentes. Não estamos sozinhos porque Abraão perguntou se seu servo era seu herdeiro e não o filho prometido. Moisés sentiu angústia ao conduzir os israelitas à terra prometida. Davi lutou quando seus homens voltaram para encontrar suas famílias sequestradas. Jó questionou a mão de Deus em sua vida. Jeremias lamentou repetidamente a devastação do povo escolhido de Deus. Elias queria que Deus tirasse sua vida quando ele foi perseguido por Jezabel. Pedro ficou angustiado de coração e alma depois de negar a Jesus. Mas cada um deles avançou com fé. Não foi fácil e a sua fé em Deus se espalhou. Como eles, nossa fé está sendo ampliada se a seguirmos de todo o coração. Não é quando tudo sai de acordo com o planejado que nossa fé é testada. É quando o nosso mundo desmorona. Completamente não podemos distinguir entre o alto e baixo. Ao desistir, podemos recorrer a Deus pela graça de combater o bom combate da fé. Ele traz paz e restauração para as nossas almas. O Espírito Santo nos assegura que estamos exatamente onde ele deseja que estejamos neste momento e posição em nossas vidas. Quando chegarmos ao fim de nós mesmos, encontramos o início da intervenção de Deus para nos conduzir aos caminhos corretos. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário. Não hesite e compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito, querido Deus, querido Pai, querido Senhor. Sempre tive vontade de desistir. Além disso, continuo lutando o bom combate da fé enquanto você me fortalece por meio do poder do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Xalão. E graças a Deus.